Mas dados da economia brasileira, pela cara da Denise, não são dados positivos, Denise? Não, nem um pouco, viu, Tiago? Saiu o IBCBR, que é prévia do PIB calculado pelo Banco Central, e mostrou uma queda do PIB brasileiro de 0,13% no primeiro trimestre deste ano, sobre o quarto trimestre, com ajuste sazonal, então considera as diferenças do período do ano. Final de ano tem aquelas atividades relacionadas ao Natal, tem diferenças entre final de ano e começo de ano. Mas mesmo considerando isso, queda de 0,13%. Em março, a retração da atividade foi de 0,74% sobre fevereiro. Sobre março do ano passado, queda de 0,66%. Então, o IBCBR acaba amarrando todos os indicadores que nós vínhamos conferindo ao longo do tempo, desde o começo deste ano, mostrando uma frustração em relação ao ritmo de recuperação da economia brasileira. Não se esperava algumas travas, como o aumento de desemprego que ainda houve. A pouca reação do investimento em geral no país não é investimento financeiro, é investimento produtivo. O governo não avançou com concessões, o custo do crédito não caiu como se esperava, isso acaba travando o consumo e tem um clima de incerteza relacionado a eleições, a denúncias, as dificuldades de governo seguir com uma agenda econômica mais substancial. Tudo isso deu uma travada na economia, fora o ambiente internacional, que também apresentou mudanças. Nós tivemos vários fatores no exterior que mexeram com o humor de mercado financeiro. Então, tudo isso está levando a uma revisão geral das projeções de crescimento. O Banco Central deve considerar isso hoje, mesmo com a alta do dólar, que em algum momento pode pressionar a inflação, nós devemos ter hoje mais uma redução da taxa básica de juros para 6,25% e observar qual vai ser a avaliação de cenário que o Banco Central vai fazer em relação a tudo isso, do primeiro trimestre. Do primeiro trimestre. É, porque nós tivemos dados piores de indústria, do comércio, do setor de serviços, o desemprego cresceu naquela primeira apuração do IBGE referente ao primeiro trimestre. Então, o ano começou bem pior do que se imaginava, né, José? Então, o Brasil só avançou 19 anos e 9 meses. É, exato. Não, pior. Daqui a pouco, aquele slogan corrigido que o governo quis afunjeitar vai virar verdade. Ainda bem que esses dados não saíram ontem, no dia da comemoração dos dois anos de Temer, que ele quis... Exatamente. O discurso do Temer. Festa só para ele, né? Agora, tem um outro dado negativo, que é a relação ao balanço da Eletrobras. O lucro líquido foi de 56 milhões de reais no primeiro trimestre, caiu 96% sobre o mesmo período do ano passado. A área de distribuição é que teve o prejuízo mais pesado, puxado principalmente pela distribuidora Amazonas. Então, houve uma perda da ordem de 1 bilhão e 378 milhões. Então, um resultado muito negativo. Se fala que a questão das distribuidoras é um dos grandes entraves em relação ao projeto de privatização da Eletrobras, que não vai ser exatamente privatização se sair como o governo propôs, mas um aumento de capital com transferência de uma fatia muito maior para o setor privado. Então, vamos lá.